o 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 Vem ao meu lado, ninguém vai ficar parado Quero ver, mexer no futuro, para dançar de uma loucura Vem ao meu lado, ninguém vai ficar parado Oi, 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 oi Mas que vai, futuro, vamos dançar, futuro Oi, 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 oi Seja mole, não foi, não tem pra dançar, futuro Oi, 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 oi Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.